DJ Louro Pedra Não é pouco pra dizer que te amo DJ Louro Pedra Nem mesmo todos os papéis Não daria para escrever tudo o que eu quero Já está escrito lá no céu DJ Louro Pedra Só tenho o coração Eima aqui dentro com vontade de te abraçar É o mesmo coração Que não se aguenta quando o olho teu olhar DJ Louro Pedra Louro Pedra É cem por cento pedras DJ Louro Pedra Louro Pedra DJ Louro Pedra Louro Pedra Louro Pedra Uma canção é pouco pra dizer que te amo DJ Louro Pedra Louro Pedra É cem por cento pedras Não daria para escrever tudo o que eu quero Já está escrito lá no céu DJ Louro Pedra 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 É cem por cento pedras Que não se aguenta quando o olho teu coração Eima aqui dentro com vontade de te abraçar É o mesmo coração Que não sei de mim